Digara, 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 da ripOL E o Eli Pa' como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar E aутa the E na década como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar Não quero grana, não quero combo, eu não quero porra nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta A moreninha, senta, senta. Senta e a pretinha, senta, senta. Senta e a ruivinha, senta, senta. Eu tô de copão na mão. Vou tirar, vou tirar, vou tirar, embasadão. E aí, GG? Solta o beck, solta o bique e solta o beat, ladrão! E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar E na 17, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar Cheio de piranha, cheio de piranha Cheio de piranha querendo me dar Não quero grana, não quero combo Eu não quero porra nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta Moreninha senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Embrasadão E aí GG, solta o beck, solta o bique E solta o beat ladrão O lançamento bravo porra É o ritmo das favelas, neguinho Peito e respeito, porra Vem! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Você terminou agora, quer voltar Mas não é fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou Cada um pro seu lado Não quis ficar comigo e 10 a 10 errou Caralho, agora acabou Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Só lançamento brabo, porra, é o ritmo das favelas, neguinho, peito e respeito a porra Vem! Dizinho, é o brabo de novo, é o brabo de novo A emoção como é que tá, você terminou, agora quer voltar Mas não é fácil assim, tem que dar pra mim, você quis assim, mas tem que aceitar Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Acabou, cada um do seu lado, não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Só um lançamento brabo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito, porra DJ RD, MC menor MR E é mais um, hein Se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Tamo em Irlandia e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprende que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o penalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É o mais do texto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo meu Deus Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Um cigarro em frente de cabeça Um cigarro em frente de cabeça e virar E escute a voz do coração O dinheiro não atrai O dinheiro não atrai sua oculta Também não deu vários vacilão Que carãozinho pra todo dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprendi que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o pênalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja a retagem Mais um deteto pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do texto gritando com o mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinhas até choram Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo, meu Deus E segundo a minha senhora E segundo a minha senhora É o som de vral, hein mulher Essas malandra, assanhadinha Que só que vral, só que vral, só que vral Vral, vral, vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha E só que vral, só que vral, só que vral Vral, 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 vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Então vem sentando aqui Nova, 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 nova Novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Essas malandra, assanhadinha Que só que vral, só que vral, só que vral Vral, 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 vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandra, assanhadinha Que só que vral, só que vral, só que vral Vral, 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 vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, vai Essas malandra, assanhadinha Que só que vral, só que vral, só que vral Vral, 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 vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Vai, nova, 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 novinha da favela O ritmo é que Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, vai Vai, vai, vai Vral, 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 vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui É mais uma do DJ aí, vem papai Tem que aturar Os brasileiros acreditam em tudo Se você não me conhece, então é agora que tu vai conhecer Uns me chamam de AU, outros de Capela, mas não é meu nome Me mudando de nome no automático de RG Prova o mundo de país, vamos dar pra ginga que aqui o coro come Daqui a pouco me aguarda, é final do ano e eu que vou descer Alugue a casa, mas cara, com campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite, as buquei rosas vão querer descer E de onde vem o dinheiro, se alguém perguntar que o pau não me confrone Relaxa que o santa vai patrocinar O saca das notas vagabunda, geme O saca das notas vagabunda, geme É mais uma do DJ aí, vem papai Tem que aturar Os brasileiros acreditam em tudo Se você não me conhece, então é agora que tu vai conhecer Uns me chamam de AU, outros de Capela, mas não é meu nome Me mudando de nome no automático de RG Prova o mundo de país, vamos dar pra ginga que aqui o coro come Daqui a pouco me aguarda, é final do ano e eu que vou descer Alugue a casa, mas cara, com campo de golfe pra ficar patrone E se eu fizer o convite, as buquei rosas vão querer descer E de onde vem o dinheiro, se alguém perguntar que o pau não me confrone Tão beitada, gol de polo da Lala Pão indo na roça, tem lança uma DM Relaxa que o santa vai patrocinar O saca das notas vagabunda, geme Tão beitada, gol de polo da Lala Pão indo na roça, tem lança uma DM Relaxa que o santa vai patrocinar O saca das notas vagabunda, geme 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 Por que? Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o metro tá pra você, não presta Chata demais, maúda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E plica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas ama minha piroca E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E plica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas ama minha piroca E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o metro tá pra você, não presta Chata demais, maúda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas você tá derrindo os dois E plica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas você tá derrindo os dois E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é sentada, é mais gostosa Ok, eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu truta pra você não presta Chata demais, mauda e brigueta Mas os opostos se atacam E essa foi a nossa história E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é sentada, é mais gostosa E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é sentada, é mais gostosa Parece que tu bate na sua santa, tia E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brincar com tudo, mas é mais minha piroca E brinca com tudo, mas ama a minha pionca Briga por tudo, mas a sentada é uma gostosa E brinca com tudo, mas a sentada é uma gostosa Aí mozão, como é que tá? Você terminou, agora quer voltar Mas não é fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou, cada um pro seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Agora acabou, cada um pro seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o caralho Acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Só lançamento bravo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito, porra É o bravo de novo É o bravo de novo Só a emoção, como é que tá Você terminou, agora quer voltar Mas nem fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, mas tem que aceitar Agora acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Agora acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Acabou, quer dar um do seu lado Não quis ficar comigo, 10 a 10 é o cara Só lançamento bravo, porra É o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito, porra Pode mandar? Demorou? Diego Bits Tá na guitarra E aí, Diego Bits? Que beat é esse, cachorro? Põe a mão, pai Tu viu que nós imbicou de um jeito diferente Chen não reflete o asfalto e faz os menores flutuar E consequentemente eu fiz um peão na sua mente Vários milhões de acessos fez você se emocionar E aquele neguinho que o dia você não ligou Se falei, o retorno fez você se relembrar Enquanto a poste grita, elas gritam, meu amor A cada grito, solto os dígitos da conta aumenta Depois que eu tive um troco, eu tive a capacidade De não confundir interesse com a mulher de verdade Vagabundas vem em minha porta da oportunidade Viver não é ter dinheiro, é ter do lado de verdade Diego Bits Vamos mostrar pra eles como é que é Anonimato, animou O público do manga premeditou Consagrou pensamentos avantes Som estourou, milagrou Rodou todo o Brasil Lá na quebrada o comentário é que o PP explodiu Anonimato, animou O público do manga premeditou